Vamos chamar a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. A Camila está chegando agora e vai trazer informação. 9 mil pessoas podem começar do zero o processo para habilitação. Ou seja, pessoas que têm vontade de ter a carteira de habilitação, mas nunca tiveram condições de pagar o processo. É isso, Camila? Conta pra gente. Loares, são processos que foram abertos, mas que não foram concluídos, né? Por algum motivo aí, dessas pessoas. Então, são processos que estão em aberto, mas ele tem prazo de validade. Por causa da pandemia, alguns processos, inclusive, eles foram sendo renovados, eles só valem por um ano, mas eles foram sendo renovados por causa da pandemia. Mas o Detran está fazendo esse alerta porque em todo o estado, Loares, são mais de 140 mil processos que estão em aberto com prazo de validade aí bem próximo, né? E que as pessoas precisam fazer, porque senão vão perder e vão ter que começar do zero. A gente lembra que hoje, né, o valor mínimo pra você dar entrada nesse processo de CNH, fazer a prova, aula prática e tudo, é no mínimo 2 mil reais. Então, a gente não está podendo perder dinheiro. O Valdir, o delegado Valdir, que está aqui com a gente, presidente do Detran, vai explicar um pouco mais sobre esses processos pra gente. Não dá pra perder 2 mil reais e começar tudo de novo, né? Principalmente as pessoas que já estão quase no fim de todo o processo, já passou por tudo isso e vai arriscar perder, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Loares, a todos que nos assistem. A preocupação do Detran é com o consumidor, com o cidadão, aquele que quer fazer a sua CNH. Se você pegar desde 2020, que começou a pandemia, são mais de 140 mil processos. Então, o Detran está alertando porque senão vai chegar a dezembro, que normalmente é o prazo final. Se o Senatran não prorrogar o prazo, essas 140 mil pessoas ficarão sem CNHs. Pra você ter uma ideia, hoje eu estive em Anápolis. Lá tem 10 mil processos. E nós estamos... Não tem a demanda das autoescolas do cidadão em concluir essas CNHs. Mas aí vai acontecer. Brasileiro gosta daquele jeitinho, né? Vai deixar pra dezembro, aí se virem essas 140 mil pessoas, nós não vamos dar conta de atender. Julho e agosto. Julho e agosto, nós estamos fazendo 3 mil CNHs na cidade da Anápolis. Então, a gente quer que as autoescolas, que aqueles que precisam terminar o seu processo, você falou bem, 2 mil reais é muito dinheiro pra você jogar fora. Então, a gente está alertando antes, chamando essas pessoas. E o Detran já está preparado, trouxe nove examinadores, está trazendo novos examinadores pra fazer as provas teóricas e práticas. E aí, Alores, essa situação que o delegado Valdir está dizendo é o seguinte, porque vai chegar dezembro, vai ficar todo mundo apurado, querendo resolver o processo ali. E vai ter muita gente que vai estar no começo do processo, não vai encontrar vaga, porque isso também depende de uma demanda do próprio Detran, dos examinadores. Tem prazos também, às vezes bombou, vai ter que fazer o reteste, tem prazos. Então, se deixar pra última hora, a possibilidade de perder todo o processo e ter que começar tudo do zero é muito grande, né, delegado? Com certeza. Então, a gente já está alertando, já faz mais de um mês, a gente fez uma matéria semelhante, agora, novamente, com esse trabalho intensivo em Anápolis, que, quando a gente já anunciou, era uma das principais locais de muitas reclamações, nos reunimos com as autoescolas, e estamos chamando o cidadão, vem concluir a sua CNH, Detran quer entregar o seu produto. E hoje, CNH, né, Alores, é um produto social. Você, com a CNH, você pode ser motoboy, você pode ser Uber, taxista, você pode dirigir caminhão, temos uma demanda aí de mais de 4 mil vagas, necessitando de motoristas e caminhão para fazer transporte no país, é renda. E a gente tira também aquele jovem da periferia, né, que, sem habilitação, acaba indo para o tráfico. Então, é uma questão social, Detran defende que a CNH tem que ter um custo semelhante à identidade, ser fácil para todo mundo, para ser acessível para pobre e para rico. Hoje, infelizmente, não temos essa possibilidade, estamos discutindo já com o Senatran, com o Ministro do Transporte, para que a gente reduza o preço da CNH no Brasil. Não é justo que um cidadão pague de 2.500 a 5 mil reais. Valdir, se alguém, por exemplo, está com o processo ali já aberto, como você disse, desde 2020 eles vêm prorrogando o prazo, então, vamos supor aí que eu abri já meu processo há dois anos, vem sendo prorrogado, corre o risco de eu perder alguma dessas etapas? Se eu retomar agora, por exemplo, a prova teórica eu tenho que fazer de novo, algumas aulas práticas eu tenho que fazer de novo, o que acontece agora? Ou não, eu posso voltar com o meu processo, de onde ele estava, de onde eu parei, e seguir adiante? Sem dúvida nenhuma, você volta na etapa que você está. É claro, se você estava para fazer a prova prática e faz muito tempo que você não está dirigindo, a gente aconselha que você faça novamente aulas práticas, considerando que nós tivemos pesquisas em nível nacional, o motorista goiano é um dos piores do Brasil, não dá seta, avança sinal vermelho, conduz o veículo em cima da calçada, fala o celular e quer dirigir, e isso tem causado uma grande quantidade de acidentes. Então, o Detran está arrochando nessa questão da CNH, e isso aconselha, né? Você reprovou numa prova, só apenas 15 dias depois para você fazer uma nova prova, e foi o que você falou no início, tem prazo, não adianta chegar em dezembro e querer atropelar tudo, e o Detran não vai ter condições de te atender. Por isso que a gente já está em julho, chamando você, convocando você, para concluir o seu processo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Luares, lembrando que são 140 mil processos em todo o estado de Goiás, abertos ainda, que podem vencer até dezembro deste ano. Luares, eu volto com você. Obrigado, Camila, obrigado, delegado Valdir. Ou seja, não deixar para a última hora, né? Já corre atrás, resolve isso logo, porque depois do final do ano, aquele tumulto, muita gente querendo fazer isso aí, e talvez não vai dar tempo mais. Obrigado, Camila.